Fala pessoal! O vídeo de hoje é do que? De maquiagem É isso mesmo! A Lavínia vai me maquiar e eu vou maquiar a Lavínia Então, bora lá? Lá! Então a Lavínia vai começar primeiro e depois vamos ver o que ela vai fazer comigo e depois eu maquiei ela, né? Então, vamos lá! Você vai fazer uma borboleta O que você está usando aí? Primeiro? Abaço Abaço Deixa eu apertar pra você Vai, passa aqui no rosto da mamãe, pode te levantar Deixa eu ver aí, dá pra te levantar Opa! Acho que não vai dar muito certo Vai! É, vai passando Em todo o rosto, mozinho Ponto Ponto? Mas aí só no checho, aqui no nariz, na... Não Não? Não? Não Então agora o pó Pó Vai! E? É isso Ah, só no bochecho? Não Só no bochecho? Não Opa! Vai ser no nariz, aqui no passo? Não? Então tá Agora então a gente vai pra sombra 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 Então vamos para sombra Minha Qual que você vai escolher pra passar na mamãe? A rosa e o roxo Então levanta pra você passar na mamãe Eu vou pegar o pincel Eu vou pegar o pincel Aqui o pincel, é esse aqui Levanta Esse é muito grande Esse é o outro Esse é pequenininho Também E aquele é batom É, depois passa o batom Levanta Levanta Senão a pessoa não vê Você vai pegar o pincel Depois? Tô O dinheiro roda Tá bom Nossa senhora Tá bom Eu vou pegar o pincel Não é? Tá, então faz Não precisa Não Tu não é limpar? Esse pincel Ah, é? Um de cada cor? Sim Ah Eu tenho pincel Eu tenho pincel Eu tenho pincel Pincel É? Sim Eu tenho pincel Agora você vai passar o batom? Então tá Espera aí que eu pego Fica aí Não, eu vou pegar Então pego Vou te pincel Tô ficando bonito, hein pessoal Vamos Eu tenho que levar Tá Pessoal Passa o batom Pronto Já foi tudo Aqui e aqui Tem certeza? Fila Fila Tá bonito Agora passa o delineador Levanta Deixa que tem o delineador Você passa no olho da mamãe aqui, ó Deixa eu colocar Ai meu Deus, meu delineador, cara Fica bem fininho Faz Aqui? Não é na sobrancelha, não É aqui no olho Olha a cara de maldota Essa pele Não é na sobrancelha lá É no olho aqui Ah, é nos dois? Sim Pronto E agora o blush O blush Tá O blush? Esse é o blush? É, esse é o blush Ela adora blush, gente Né? Vocês falam assim O que é blush? Sim Você vai passar que cor? Que é na bochecha Acabou esse Esse acabou Qual que você vai passar? Como que acabou? Então vê Eu quero passar o rosa e o laranja Então passa Vem aqui passar na mão Eita Ai, eu não aguento com o laranja O laranja O vermelhinho Ficou? Ficou de cada cor Ah, um de cada cor Aqui é laranja E aqui é rosa Ficou bonito? Fiquei, gente Eu fiquei bonita, gente Esse é lindo, né? Cara de pão Deixa eu mostrar pra pessoa Como que eu fiquei Jesus Olha a cara de arteira dela Gente Onde que é a cor? Tá uma beleza só, né? Bom que esse vídeo é só pra gente se divertir um pouquinho E pagar os migos aqui na internet Vai Só feca Agora eu pinto a lavinha Vem aqui pra mamãe pintar agora o lavinho Que cor que você quer? Amarelo, né? Qual o urnaco? É Não, eu quero o rosa de menina Ah, de menina? Mas você deve vestir do amarelo Tá bom Olha, um de cada cor Amarelo e rosa Ah, um de cada cor Mostra pro pessoal Depois a gente vai mostrar a unha dela, gente Que cor que tá, né, Elana? Ih, tá uma branca E a outra azul Depois ela mostra pra vocês Mas eu pintei de roxo e azul Então vai Deixa eu passar amarelo Fecha o olhinho Fecha o olho Não, é amarelo Eu tô passando Não Eu quero o rosa Rosa? Ai, Jesus Não, é fecha o olho Fecha o olho, filho Agora o batom Batom Ai, que biquinho Faz o biquinho pro pessoal ver Vai Faz o biquinho pro pessoal ver Ah, vem aqui Vamos mostrar agora pro pessoal? Não Falta Ah, falta o blush, né? E tudo E tudinho Calma aí Ai, caiu tudo no seu vestido Ai, olha Mais um vestido O blush aqui Primeiro isso Não, esse aqui Tá, deixa eu passar Primeiro isso Então vem aqui pro pessoal ver Você tá longe Sobe Vem aqui mais aqui, ó Tá sujo Mas eu vou ficar aqui Fecha o olho Calma Não, na sobrancelha não pode Pronto Não, na sobrancelha não é, não É, mas eu passei no seu vestido Mas não pode passar Você passou errado Porque eu quero Ah, não quero delinear o dor na sobrancelha Em cima, então Tá? Aqui, ó Deixa eu fazer um coraçãozinho E depois maluco 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 Não, vem aqui Eu preciso passar Vem aqui O blush, olha Nossa senhora Duas cores, gente Mostra pro pessoal Como que a gente ficou Ah, mostra sua unha pro pessoal Chega pertinho Pra você mostrar pro pessoal Abaixa Essa não Essa não? Porque tá estragou? Depois pinta de novo Mas ainda dá pra ver essas Como que vai ver essa daqui? Então tá colorida a unha da Lavínia Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Curtir esse vídeo E compartilhar também Se vocês quiserem Porque foi um mico atrás do outro Né, Lá? Você gostou? Bastante? Ah, então tá bom, então Manda um beijo, pessoal, então Tchau Olha o coração da Lavínia aqui Olha o coração da Lavínia Deixa eu ver Mão as pessoas abaixo Pra o pessoal ver Você gostou? Sim Gostou? Então tá bom Tchau 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 Tchau